Agora nós vamos para o SSA 2, filosofia, as seis questões de hoje. E aí professor Francisco, me parece que o bicho pegou em filosofia do segundo ano, já não foi assim tão clara a prova quanto a do primeiro ano, é verdade isso? Pois é, é verdade sim. Veja, também as seis questões de filosofia no segundo ano, a temática, os assuntos foram distribuídos corretamente, porém algumas questões, se a gente pegar a questão 39, por exemplo, existem palavras que são colocadas de forma ambígua. Tratava de que a questão 39? A questão tratava da dimensão do surgimento da filosofia, uma temática relativamente simples, e foi colocada de forma simples e a palavra simples tem um problema. Terminou ficando complexa. Terminou ficando complexa porque do modo como ela foi empregada aqui, ela pode ter vários significados. E isso complica a vida de um aluno numa prova objetiva. Então quando ele diz, a gênese da filosofia se encontra no simples sentimento de curiosidade e admiração, olha, ele se encontra no simples sentimento de curiosidade e admiração, não deixa de estar no simples sentimento de curiosidade e admiração. É o que é a de mais simples. É, a admiração, a curiosidade do sujeito é o que é a de mais simples. Agora, se existem outros elementos além da curiosidade e admiração, sim existem, mas, não é, então fica difícil. Até porque nas outras afirmativas, na afirmativa 5, por exemplo, ele diz, o surgimento da filosofia teve origem quando alguns gregos, movidos pela admiração e espanto, a dimensão do tal Matzem grego, de espantar-se com o mundo, primeiro eu me espanto com o mundo, depois eu vou tentar explicar esse espanto. É disso que surge a filosofia, então a afirmativa segunda deveria ser ponderada, não é, porque acho que... Houve outra questão também nessa mesma dimensão, de imprecisão, de termos... Pois é, a gente tem uma conceituação do filósofo brasileiro, Demerval Saviani, que diz que o pensamento filosófico deve ser radical, rigoroso e de conjunto. Sim. Ok. Porém, quando ele diz que o pensamento deve ser radical, rigoroso e de conjunto, não significa dizer que somente a filosofia tem um pensamento radical, não é, que seria um pensamento que vai na raiz do problema. Não, outras formas de conhecimento também tem uma forma de conhecimento radical. Não dá para se pressupor que o exemplo citado aqui, a proposição colocada, na questão 40, quando ele diz que o pensamento filosófico se distingue do conhecimento científico pela sua dimensão de profundidade e radicalidade. Ora, se eu digo que isso aqui é verdadeiro, eu estou dizendo que o pensamento científico não é profundo, que o pensamento científico é superficial. Então, é algo complicado. Muito embora que talvez alguém tenha dito isso, quem o disse, disse de modo muito infeliz. Diz de modo muito infeliz. Quer dizer, um conceito que termina sendo um preconceito. Um preconceito. Preconceito. Torna um preconceito. Isso, exatamente. Alguma outra coisa também que você viu assim meio movediço, meio escorregadio? Não, esses foram os pontos principais. Mas, além disso, eu gostaria só de fazer uma observação, que acho que é uma coisa que a UPE precisa pensar para os próximos anos, é justamente as temáticas que ela tem apontado como a divisão dessas temáticas. Por exemplo, a gente tem no segundo ano a temática cultura. No primeiro ano a gente tem a temática condição humana, condição humana e natureza humana. E quando se vai abordar a temática da condição humana, acaba se desembocando necessariamente na questão da cultura. Poderia ser diferente, até poderia, mas em uma abordagem muito mais complexa, que talvez não estaria nem no nível do ensino médio. Então, quando a gente vai abordar a condição humana, praticamente se aborda a cultura. Então, vejam, as provas dos últimos anos, que já há três anos não tem alteração de programação, mostram justamente isso. Condição humana e cultura. No segundo ano, questões sobre cultura, linguagem. Então, é uma repetição. Em detrimento, por exemplo, as questões de teoria do conhecimento, que sumiram da programação. Não houve, né? Não houve. Enquanto que o Enem deu uma ênfase muito grande na questão da teoria do conhecimento, que é o cerne do estudo filosófico. É verdade. E não tem, por exemplo, se eu vou estudar no primeiro ano mitologia, não dá para ficar o ano inteiro trabalhando mitologia. E aí eles vêm colocar o surgimento da filosofia como assunto do segundo ano. Não, isso tem que ser assunto do primeiro, porque é básico, é fundamental. Então, não tem como ficar lá nessa história de mito o tempo inteiro. E aí você fica depois, no segundo ano, vai apenas fazer uma retrospectiva daquilo que você já viu no primeiro ano para o vestibular do SSA. Então, eles precisam dimensionar melhor. E mencionar melhor a questão da abordagem, da programação. Aí está a prova do primeiro ano de filosofia, sem grandes problemas, mas, pelo que o professor Francisco colocou aqui, a prova de segundo ano merece alguns reparos, não é? Para que nas próximas edições do SSA Filosofia, realmente nós tenhamos a coisa com maior clareza, com maior precisão. Nós, daqui a pouco, voltamos com mais comentários para vocês das provas de hoje. Até já!